Música Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos começando mais um trimestre, o quarto trimestre de 2022. E nesse trimestre nós vamos falar sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós estudaremos 13 lições e o comentarista desse quarto trimestre é o pastor Ezequiel Soares, um pastor muito bom na escatologia e muitos outros assuntos. Então a partir de hoje nós vamos estudar essa lição maravilhosa e eu te convido a estar conosco nas próximas lições, onde falaremos muita coisa boa no livro do profeta Ezequiel. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1 e essa lição é uma lição panorâmica de todo o trimestre. Ezequiel, o atalaia de Deus. O textual está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, e está escrito assim, Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Verdade prática. Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 a 21, e ainda o versículo 27. Essa lição tem quatro objetivos. Primeiro, apresentar a estrutura do livro de Ezequiel. Segundo, identificar o profeta Ezequiel. Terceiro, explicar a expressão atalaia. E quarto, conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Comigo, professor Joás, nós terminamos um trimestre muito bom. Falamos aí, três lições maravilhosas sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E agora nós vamos falar da justiça divina. Um assunto bem sequencial, providencial. Enquanto nós tratamos de sutileza, agora nós vamos falar do justo juízo de Deus sobre os que praticam tais sutilezas, os que são envolvidos e engordados por isso. Lição maravilhosa, né, professor? É muito bom. O livro de Ezequiel é um livro difícil, complicado, mas vai trazer lições para a gente, depois de um trimestre desse, vai trazer lições de um aspecto da soberania de Deus que às vezes é esquecido, negligenciado. Tem pouca importância até no meio teológico, que é a justiça de Deus. Deus está irado com o pecado desde que o pecado nasceu. Deus está irado contra o pecado. E essa ira tem um prazo determinado para ser transbordada sobre o objeto que é o causador dessa ira. E aí, aqueles que estiverem vivendo nessa prática, que estiverem apegados, inclinados ao pecado, vão sofrer com a ira de Deus, com o juízo. Um aspecto da justiça de Deus é o juízo. A justiça de Deus não tolera o pecado, não tolera o erro, o engano, a mentira. E aí, essa justiça vai transbordar em juízo sobre o pecador, sobre o pecado, sobre o erro, sobre o engano, sobre a mentira. Então, é um aspecto pouco falado nos últimos tempos, mas que precisa ser falado, porque traz uma visão mais realista, mais macro, mais panorâmica de quem Deus é, de fato. Deus é amor, sim, mas esse aspecto da justiça precisa ser relembrado nos nossos dias. Muito bom. Professor, eu vou dar uma lida aqui nas três lições que estão por vir. A primeira lição, eu já falei, essa aqui é o Atalaia de Deus. É a lição que nós vamos comentar hoje. Depois, é um dos temas que eu mais preguei até hoje. O fim vem. Preguei muito sobre esse tema há alguns anos atrás. Lição 3, as abominações do templo. Chegou onde não deveria chegar. Quando se vai a glória de Deus. Essa é uma visão fantástica. Nós comentamos isso nos bastidores esses dias, né, professor? Uma lição extraordinária. Lição 5, contra os falsos profetas. Lição 6, a justiça de Deus. 7, a responsabilidade é individual. 8, o bom pastor e os pastores infiéis. 9, gog magog, um dia de juízo. 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. 11, a visão do templo e o milênio. 12, imersos no Espírito nos últimos dias. E a última lição, o Senhor está aí. A lição de hoje, professor, nós vamos à introdução, porque é uma lição grande e nós precisamos dar uma visão panorâmica do livro de Ezequiel. Nós vamos falar muita coisa boa nessa lição. As três lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. Professor, eu estou aqui com a Tamar, chegou recente agora, você já deu uma namorada nela aqui, você tem também. A estrutura, a importância dos livros dos profetas na Bíblia que o judeu usa, começa na Torá, os cinco primeiros livros, depois vem os livros proféticos. Aí, Josué, Juízes, Samuel, Reis e não tem primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis é um livro só. Aí vem Isaías, Jeremias e Ezequiel. Ezequiel é o décimo segundo livro na Bíblia, vamos falar assim, na Taná, no livro original. Hoje ele está em uma ordem cronológica um pouquinho diferente da Bíblia que nós usamos, por exemplo, Almeida Revista Fiel, Almeida Revista Atualizada, outras versões em português que nós usamos. Essa versão não altera, mas eu estou falando do conteúdo. É muito importante para os dias atuais, por se tratar de um livro profético e traz aqui essas duas orientações que o próprio comentarista falou. Primeiro, ele trata da soberania de Deus e segundo, mostra a nossa realidade em relação ao juízo de Deus. Isso é muito importante. Isso. Esse Deus que a gente serve, que a gente proclama, esse Deus é soberano e é relacional. Então, para se relacionar com ele, ele mesmo determina as condições para que isso aconteça e ele mesmo proveu os meios para que isso aconteça. Aos humildes ele dá graça, aos arrependidos, quebrantados, ele transborda misericórdia, mas aos soberbos ele abate. Então, ele se relaciona com toda a sua criação. Até os que não querem relacionamento com ele, em algum momento vão estar diante dele e vão ter uma conversa que talvez não vai ser muito agradável. Mas ele se relaciona tanto com os que o amam quanto com os que o aborrecem. Ele está sempre buscando salvar o que se perde, ele está sempre buscando trazer de volta o que se perdeu. Mas o livro de Ezequiel mostra esses aspectos da soberania de Deus e tem um enfoque, claro, um enfoque escatológico e tem um enfoque no povo eleito, que é o povo de Israel. E mostra a sua trajetória até o fim dos tempos. Tem profecias no livro de Ezequiel que nós estamos vendo se cumprir hoje. O caso da texuvada, o retorno do povo de Deus para a terra prometida. Estão voltando de todas as nações para Jerusalém, para Israel, porque é a terra deles, que Deus deu para eles. Então, há profecias de Ezequiel se cumprindo agora diante dos nossos olhos. E para você ver a veracidade do livro e a importância do livro que nós vamos estudar esse trimestre. A atualidade do livro, né, professor? É indiscutível sobre a soberania de Deus. Está presente em toda a Bíblia, mas Ezequiel traz um foco espetacular sobre a soberania de Deus. Deus deu um tempo para a nação de Israel, essa nação não se arrependeu. Ele falou antes, durante e depois do cativeiro. Isso mostra a soberania de Deus que, além de saber todas as coisas, ele tem poder sobre as nações. E a gente vai estudar muita coisa sobre isso. Bom, professor, acho que nós já demos uma bela introdução aí para mostrar a que viemos com essa lição. Vai ser um trimestre maravilhoso. Vamos dar uma corrida aqui sobre o livro de Ezequiel, professor. Nós temos aqui, o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das escrituras e pode ser dividida em três partes principais. Primeira, capítulos 1 a 24, a segunda, capítulos 24 a 32 e a terceira, capítulos 33 a 48. Dentro dessa primeira parte, professor, essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Só para dar uma situada, Ezequiel tem 48 capítulos e 1.273 versículos. Nós vamos falar muita coisa de Ezequiel aí, quando a gente for discutir aqui. Mas interessante, olha a soberania de Deus nessa primeira parte. Os 24 primeiros capítulos de Ezequiel, Deus falou que ia fazer. E mesmo assim o povo não acreditou e continuou na rebeldia. São advertências de Deus sobre a conduta do povo. E essas advertências têm um tom ameaçador, de um juízo que virá se o povo não se converter. E aí, Deus, nesses pronunciamentos aí, ao longo desses capítulos, no capítulo 8, por exemplo, Deus condena a prostituição do povo eleito, como o povo se prostituiu com outros deuses. E aí tem até uma linguagem pesada ali no livro. E assim, se você fizer uma exegese, você até assusta com o tom que está ali no capítulo 8. Mas é Deus mostrando como é asqueroso aos olhos dele a idolatria. Um povo que ele elegeu, que andou com ele, um povo no qual ele desceu para caminhar junto com eles, livrando eles da escravidão com o braço forte, com a mão estendida. Então, um povo que se relacionou intimamente com ele e agora está seguindo outros deuses que nem veem, nem falam, nem ouvem, nem fazem nada. Isso é asqueroso aos olhos de Deus. E ele deixa isso bem claro aí nas profecias de Ezequiel. E depois ele vai trazer uma série de advertências aos falsos profetas. Esses sempre existiram e hoje, mais do que nunca, os falsos profetas. Aos reis de Judá, aos sacerdotes, estava tudo corrompido. A corrupção alcançou todos os níveis de hierarquia, de governo, de comando, de unção. Porque falar de poder em Israel é falar de unção nessa época aí. Então, sacerdotes, reis, profetas, estava tudo corrompido. E Deus vem trazendo advertências para que haja um arrependimento, para que o juízo não venha ou seja retardado, adiado de alguma forma. Quando a gente fala dessa questão, professor, essa primeira parte do livro, os 24 capítulos, Ezequiel, por exemplo, ele tem um registro aí de segundo reis, tem até uma citação no texto aí na lição, segundo reis 24, 10 ao 17, eu estou até aqui com a Bíblia aberta aqui, eu vou ler esse texto aqui, mas vai corroborar. Eu quero falar isso, é exatamente porque o livro dos reis e crônicas são os registros de tudo que acontecia no reinado desses determinados reis. Tudo que acontecia. Então, Deus havia falado antes, por alguns profetas, e Ezequiel, a profecia dele é na Babilônia, mas ele profetizou antes o que iria acontecer. O que eu quero trazer aqui é essa historicidade do livro e esses fatos que estão registrados no livro de reis e crônicas, principalmente no livro dos reis, segundo reis 24. Quando começa a falar, eu vou ler só um pequeno texto para a gente dar um embasamento sobre isso que nós estamos falando. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, e a cidade foi sitiada, foi cercada. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra a cidade, quando seus servos estavam cercando. E Joaquim, rei de Judá, saiu ao rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus ministros e seus eunucos. E o rei da Babilônia tomou no oitavo ano do seu reinado. Tirou dali todos os tesouros da casa do Eterno, os tesouros do palácio e do rei, e removeu o ouro, os utensílios de ouro que fizeram a Salomão, rei de Israel, no templo do Eterno, conforme o Eterno tinha dito. E levou toda Jerusalém, os ministros e todos os homens valentes, dez mil exilados, e todos os carpinteiros e ferreiros. Não ficou senão o povo pobre da terra. Então, nesse tempo aqui, Ezequiel e Daniel foram levados cativos. Porque é bom lembrar que profetas contemporâneos ao profeta Ezequiel, foi o profeta Jeremias que ficou e profetizou em Judá. O profeta Daniel e Ezequiel, como eram nobres, eles foram levados. E Ezequiel profetizou para o povo e Daniel no palácio. Mas foram profetas contemporâneos, no mesmo tempo. São profetas no período exílico. E aí você vê até algumas sentenças de juízo que você vê nesses profetas Jeremias, Daniel, Ezequiel. Você vê que há uma contemporaneidade no que eles estão falando, e há uma harmonia nas sentenças de juízo, nos pronunciamentos contra as nações vizinhas. E aí você vê que a linguagem que é usada é muito parecida, muito similar, embora o foco seja diferente em cada um dos três. Um é palaciano, o outro é povão, o outro é do povo, e o outro está lá, junto aos pobres que ficaram. Então, é interessante ler esses três livros simultaneamente, que você percebe que, embora a linguagem seja diferente, porque o público é diferente, há uma harmonia na narrativa, uma harmonia no que está sendo profetizado. Então, é muito interessante. Esse Deus relacional que a gente falava, ele se comunica com pobres, com palacianos, com cortes, e com o povo em situação de escravidão, em situação desfavorável. Deus se comunica com todas as classes de pessoas. Professor, em pouco tempo, nós já jogamos muita informação, muita mesmo. Então, vale a pena ler esse livro, consegue ler esse livro de Ezequiel em pouco tempo. Eu vou falar que é um dos mais complexos do Antigo Testamento, pela visão, pelo conteúdo e até mesmo pela época. Segunda e terceira parte, professor, e nós encerramos esse primeiro bloco aqui. Depois dos pronunciamentos do juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas. Amor, Moab, Edom, Filistia, Tiro, Sidon e Egito. Está do capítulo 25 a 32 de Ezequiel. Exatamente porque essas nações maltrataram o povo de Israel e fizeram o povo de Israel pecar. Então, o juízo vem sobre o povo de Israel, mas vem também contra essas nações. E a terceira parte, nós encerramos o primeiro bloco aqui, começa com a notícia da queda de Jerusalém, capítulo 33, versículo 21. E a partir daí, os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra dos seus antepassados, incluindo a visão do Vale de Ossos Secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumpre em Israel na atualidade e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e Magog. É uma visão escatológica. Nós estamos falando isso lá no finalzinho da Grande Tribulação. É muito importante isso. E depois, os capítulos 40 e 40... Do 40 ao 48, Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade. Rapaz, que livro fantástico! Na nossa aula no Ibafec sobre escatologia, citamos muitas profecias de Ezequiel, Isaías, principalmente o Milênio, essa guerra do Gog e Magog, Armagedor, estão contidas aqui nesses livros proféticos. Muito bom! Essa terceira parte aí é muito interessante. Você vê... Em todas as três, você vê a soberania de Deus. Na primeira parte, até o capítulo 24, a soberania de Deus sobre o povo que ele elegeu. E aí, do 25 até o 32, a soberania de Deus sobre os povos que se relacionam com o povo que ele elegeu. E sobre as nações, de forma geral. Ele governa tudo, todas as coisas. Nada escapa ao seu controle, ao seu juízo. E aí, essa terceira parte tem palavras tão bonitas aí. Restauração, regeneração, redenção. Muito bom! Você vê que esse Deus não é só juízo. Não é só fogo consumidor. Ele restaura, ele faz nascer de novo. Ele regenera, restaura e redime. Redimir é também muito bonita a palavra. Essa dívida não é minha, mas eu vou lá e pago o preço para redimir esse que está devendo. Então, está devendo para quem? Para ele mesmo, mas quem paga a dívida? Ele mesmo. Então, são palavras muito bonitas direcionadas ao povo de Deus. Nós vamos relembrar sempre, durante esse trimestre, que Israel não é um povinho qualquer. Tem crentes que acreditam nisso, mas não deveriam. Estão lendo a Bíblia de forma equivocada. O povo de Deus é Israel. Mas e a igreja? Também. Porque foi enxertada em Israel. Então, Deus não se esqueceu do seu povo e Ezequiel vai nos relembrar isso. Ezequiel vai falar muito, professor, de uma doutrina que é muito pouco falada nos nossos dias, nos nossos públicos, que é a doutrina da eleição. Deus elegeu a nação de Israel, assim como ele elegeu também a igreja. Deus não muda de ideia, né? Não muda. Isso é uma coisa irrevogável, imbutável. Isso faz parte da soberania de Deus, que é um dos atributos comunicáveis. E tem muitos outros que não são comunicáveis a nós seres humanos e mostram ainda mais a soberania de Deus. Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição, que acredito que está sendo muito edificante para a sua vida. Não saia daí. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo a Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o segundo bloco da lição bíblica e nós estamos estudando hoje o livro do profeta Ezequiel. Começamos hoje com essa lição maravilhosa, lições bíblicas à justiça divina. Nós estamos falando sobre o livro de Ezequiel. E nós queremos te convidar a participar de uma dessas lições presenciales, não é professor? Que aqui o nosso tempo é muito resumido. Mas na lição presencial nós temos mais tempo, a classe é com um número menor de pessoas. Dá para a gente espremer bastante o professor. Tem um povo aí que gosta de debater. Isso é bom. Tem uns professores que também gostam de debate. Isso é bom. Não fogem. É bom. Isso é bom. Isso provoca crescimento, não é? Isso é muito bom. Bom, professor, nós falamos aí no capítulo primeiro aí, nós demos uma visão panorâmica do livro de Ezequiel, né? A divisão aí que eu achei muito importante. Os primeiros 24 capítulos, depois até o 39 e do 40 ao 48. E eu fiquei assim maravilhado. Com essa primeira parte, Deus mostra a soberania. Na segunda parte, Deus mostra o juízo, que faz parte da justiça dele. Mas no terceiro, Deus derrama um amor incondicional à nação de Israel e toda a humanidade. Através da eleição que Deus elegeu a nação de Israel. E Deus mostra o seu amor trazendo regeneração, redenção e trazendo uma restauração espiritual à nação de Israel. Isso é muito gostoso da gente ler na Bíblia. É um livro que mostra muito do caráter de Deus, né? E do cuidado de Deus com os eleitos, né? E aí, muitas das falácias dos ateus, por exemplo, do ateísmo, caem por terra quando a gente se depara com textos como esse. Tão flagrantes do juízo, mas do amor de Deus também. Isso é revelador, esclarecedor. Dentro da nossa lição tem um auxílio teológico que fala sobre sete características especiais do livro de Ezequiel. Eu vou citar rapidinho. Primeiro, contém um grande número de visões surpreendentes de parábolas arrojadas e ações simbólicas e excêntricas, como um meio de expressão e da revelação profética de Deus. Nós vamos falar sobre isso aqui. Um ser espiritual com seis asas e quatro rostos. Um outro ser que são rodas que giram em torno de si mesmo e que tem olhos ao redor de todas. São visões aterrorizantes. Por isso a complexidade do livro. E nós vamos trabalhar muito isso aqui. Segundo, seu conteúdo é organizado e datado com cuidado. Sobre essa data, professor, o primeiro capítulo de Ezequiel, é bom a gente falar isso aqui, porque tem gente que não acredita na... Dois primeiros versos já vem falando de datas aí. Isso é importante demais. Para a história bíblica, isso é muito importante. Olha aqui. No quinto dia do quarto mês do trigésimo ano. Isso aqui eu estou lendo direto da fonte original. Então ele cita o dia, o mês, o ano e cita nomes. Então isso é muito bom para a história, para a historicidade e para a afirmação e a veracidade das escrituras. E tem ainda mais cinco ou seis características aqui. Por exemplo, Ezequiel recebe de Deus um modelo peculiar, os nomes filho do homem e Atalaia. Isso é aplicado só em Ezequiel, porque isso é uma riqueza de informação. Esse livro registra duas grandes visões do tempo. Uma delas mostra o tempo profanado à beira da destruição e a outra esse tempo purificado. Águas purificadoras de Ezequiel 47 e também o capítulo 48. É tanta coisa, professor, que nós vamos vislumbrar aí nesse livro de Ezequiel. Tem um trimestre bom pela frente, né? Muito bom. Agora, professor, sobre o profeta, poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Também é uma curiosidade. O nome dele, identidade, seu nome é hebraico e resquiel, fortalecido por Deus. E não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O último paráforo aqui desse ponto fala o seguinte, esses fatos parecem ou aparecem ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ele viveu entre os exilados na Babilônia. E está aí Ezequiel, capítulo 8, versículo 1, e também o capítulo 20, versículo 1. Iniciou-se o ministério ali no cativeiro quando completou 30 anos de idade no 30º ano. Eu li o versículo aqui de Ezequiel 1 em 1. Então nós vemos aqui que a gente tem pouca informação de Ezequiel no próprio livro e a Bíblia também, outros livros da Bíblia não citam tanto o profeta Ezequiel, o que torna mais complexo na exegese, mas também que mostra a veracidade dos fatos por se tratar que ele estava no exílio e esses registros serão difíceis. E essas datas, nenhum outro livro registra tantas datas como o livro de Ezequiel. E essa extensa narrativa aí de datação durante o todo o livro, isso situa o livro no mesmo período desses outros que a gente já falou aqui, o sexto século antes de Cristo, 597, por aí. E informação a gente tem pouca, a gente só sabe que ele é de família sacerdotal, é filho de Buzi, e não tem citação dele em nenhum outro livro, mas o nome dele me parece muito interessante. Se você olhar o nome na Tanara aí, você vê que ele tem a abreviação do nome de Deus no começo e no final. Então, Deus está no começo e no final da história desse camarada. E você vê que no meio tem a palavra Hazak, não é Shazak, é Hazak. Você vê a palavra Hazak ali no meio, que é aquela palavra que Deus falou a Josué, para fazer Josué parar de sentir medo e ir avante, diante do desafio que ele tinha pela frente, assim que ele soube que Moisés morreu, agora o negócio era com ele, Hazak, força, coragem, resolução, encorajamento, seja forte, seja resoluto, seja corajoso. Então, todas essas palavras estão aí no meio, entre os dois nomes de Deus, que estão no começo e no fim. Então, o significado tem um significado aqui, fortalecido por Deus, mas pode ser encorajado, pode ser resoluto. Deus o faz resoluto, Deus o faz corajoso, Deus o faz forte. Então, tem um significado muito expressivo e muito bonito. Alguém que teve um ministério tão bonito no meio do povão, tem um nome forte desse. Professor, quando a gente fala do original, nós estamos falando tanta coisa do original, eu quero citar um texto aqui, parece que não tem nada a ver com a lição, mas eu já bati muito nessa teca um tempo atrás, da gente conhecer as fontes, conhecer o original. Quando a gente, por exemplo, por que Jesus mesmo citou o livro dos Salmos? Jesus citou mais de 80 vezes, tem mais de 80 citações no Novo Testamento do livro dos Salmos. Olha a importância disso do original. Quando a gente pega o Salmos 121, versículo 8, olha o que está no original. Estará sobre sua proteção, Deus, ao saíres e ao voltares. Desde agora para tudo sempre. Mas as nossas bíblias hoje, ao meio da revista fiel, ao meio da revista corrigida, atualizada, eles falam assim, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Só que o original está falando a tua saída e a tua entrada. Eu gosto disso por quê? O povo saía da cidade e ia para Jerusalém. Então Deus guardava eles da saída de casa até a entrada em Jerusalém. E depois guardava o caminho de volta, da saída de Jerusalém até a entrada em casa. É muito importante quando a gente cita essas informações do original, talvez alguém pode dar a mínima para isso. Mas para quem conhece a história, vai saber o quê? Da soberania de Deus em tudo. Porque lá era o povo de Deus, chamado para fora. Lá se chamava carral, congregação, comunidade. Mas é a mesma coisa, o mesmo sentido de cá, no Novo Testamento, que é eclésia, chamados para fora de casa, para uma assembleia popular. Então Deus guarda a sua saída de casa e a sua entrada em Jerusalém. E depois ele guarda a sua saída de Jerusalém e a sua entrada em casa. Deus está no começo e no final do processo. Eu peguei esse gancho exatamente para falar do nome de Ezequiel, que Deus preservou, guardou, fortaleceu, amparou, cuidou. Não foi fácil a vida de Ezequiel, mas o nome de Deus já diz tudo. E a gente vê na história, na história bíblica, o tanto que Deus preservou tudo que ele falou, porque é a palavra de Deus. Deus é fiel, né? Muito bom isso aí, está muito bom. Bom, sobre a procedência de Jerusalém, você já falou alguma coisa aí, que ele é filho da uma linhagem sacerdotal, filho de Buzi, e a informação que a gente tem é Ezequiel 1, 3. E ele foi levado para Babilônia, já citei o texto aqui, de 2 Reis 24, 10 a 17. E com ele também estava Daniel. E essa citação tem Daniel 1, 3 ao 6. Isso é muito bom. Também, Daniel servia na corte de Nabucodonosor, capítulo 1, 19 a 21. E Jeremias profetizava em Judá, já falamos disso aqui também. A citação está em Jeremias 25, 1, 26, 1, 27. Uns três capítulos aí, 25, 26 e 27. Professor, sobre a história do profeta, isso está muito claro, né? Com relação a nome, a procedência, não tem dúvida nisso, né? Essa lição tem um tom introdutório mesmo, né? Para a gente ver uma visão geral do livro, do personagem, da época. E aí está muito claro no comentário, né? Não exige muita coisa aí. Além do que já está comentado, né? Muito bom. Você quer comentar sobre quando foi escrito o livro, professor? Fazer um comentário além do que está na lição aqui? Fica à vontade. Possivelmente foi aí, no começo do cativeiro mesmo, nesse período aí, né? 597 a.C., né? Quando o rei Nabucodonosor levou os utensílios do templo, né? Os nobres da cidade, os mais sábios da cidade, né? E aí levou tudo para a Babilônia e trouxe para a sua corte os melhores, colocou em volta dele. Ele estava lá, você vê o livro de Daniel, você vê alguns personagens, né? Que estavam lá no Palácio Real, né? E os outros foram distribuídos pela cidade. E, assim, foi nesse período, 597 até o finalzinho aí desse império mundial da época, né? Então, o povo ficou aí no cativeiro, 70 anos, né? Foi bem nesse começo do sexto século antes de Cristo. Um detalhe muito rico, não sei, professor. Quando você citou o Império Babilônico, na época do grande Nabucodonosor, e a Babilônia era uma cidade gigantesca na época, uma metrópole e tanto, há quem diz aí que Babilônia era uma das principais cidades, e não é de se duvidar, Daniel faz uma junção de Daniel 2, quando ele tem aquela visão lá, daquela estátua de ouro, né? Nabucodonosor teve um sonho, na verdade, Nabucodonosor teve um sonho, né? E ele vê aquela estátua, a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E Daniel vem falando. E o próprio capítulo 2 e o capítulo 7, Daniel também, cita direitinho esses tempos e esses reinos. Aí vem Ezequiel falando também de Nabucodonosor, da Babilônia. É uma lição muito boa para a gente viajar na história aí. Professor, o capítulo 3, nosso tempo não para, é sobre o Atalaia. Atalaia é uma palavra feminina de origem árabe, at talat, lugar alto. A função da Atalaia é descrita em 2 Samuel 18, 24 a 27 e também em 2 Reis 9, 17 a 20 e melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela. Ezequiel 33, 2 a 6. Depois ele falou sobre o fim dos sete dias. A expressão filho do homem faz uma remontade. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem, isso vem do hebraico, bem Adan, aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Ele remonta a soberania de Deus lá na criação e remonta a Adão, filho do homem. Está citando aqui lá em Adão, né? Que Adão é o cabeça da humanidade pecadora. E aqui distingue mais dois pontos muito importantes. Primeiro, a soberania de Deus e o tanto que o povo estava ruim, afundado no pecado. Aí Deus levanta Ezequiel guardado, protegido, acompanhado, guiado e levanta para mostrar os oráculos de Deus a toda a nação. Isso aí é importante sobre o profeta, né? O fato dele ser Atalaia e dele ser bem Adão, né? Sobre o Atalaia, a função é bem clara, né? O sujeito que fica num lugar mais alto, onde ele tem uma visão privilegiada e qualquer perigo que se aproxima, ele anuncia ao povo. Tem um perigo chegando, né? Então a função do Atalaia é vital, é essencial para o sucesso de um povo. Então Deus escolheu Ezequiel como Atalaia naquela ocasião, mesmo numa situação daquela. E ele serviu de alerta ao povo, né? Trazendo mensagens de arrependimento, de juízo, de retorno. Se o povo desse ouvido, ia ter sucesso. Os perigos viriam e eles sairiam ilesos do outro lado. E muitos ouviram e foi isso que aconteceu, né? Alguns ouviram, né? A maioria não deu muita trela para o que esses profetas diziam, não, né? Muitos até se acostumaram com a vida no exílio, no cativeiro. Se acostumaram, não quiseram nem voltar quando os decretos para voltar saíram. Mas ele cumpriu o seu papel de Atalaia, né? Quem se perdeu, se perdeu conscientemente, sabendo que havia um escape, sabendo que havia uma salvação. E quanto a filho do homem, também é tremendo, né? Esse título, né? Essa espécie de título que Deus dá a ele. Porque sendo filho de Adão, é alguém que é igual a eu, que estou no meio do povo ouvindo essas mensagens. Ele é igual a mim. Então, eu devo dar ouvidos a ele por causa disso, né? Não é alguém alien, alguém que vem de fora trazendo lições de moral e coisas do tipo. Trazendo aquela figura do guru, né? Que vem de longe aí, tudo que fala é vale ouro, é excepcional. Não, é alguém igual a gente, né? Filho do homem, né? Então, é da mesma natureza caída que nós. E tem mensagens de Deus para nós. Isso é significativo. Alguém de carne e osso que está passando pela mesma situação que eu, mas tem uma palavra de vida que eu até então não tinha, né? E agora ele traz essa palavra para o povo que está nessa situação de exílio, né? Situação de escravidão. E aí isso é muito interessante, porque outro que vai usar esse título lá, a partir de Mateus 8, né? Logo depois do final do Sermão do Monte, é o Senhor Jesus, né? Não há tanta dignidade num título desse, mas o Senhor Jesus, ele traz esse aspecto, né? Para mostrar que ele é homem como todos os outros. Ele é o segundo Adão, né? Ele vai ter sucesso onde o primeiro falhou, né? E por isso nós nos revestimos dele e somos regenerados a partir dele. Nós não somos mais filhos de Adão quando andamos com Cristo, nós somos filhos de Cristo, né? E aí isso é interessante, porque você vê que, você olha a galeria dos heróis da fé, por exemplo, você não vê o nome de Adão lá, né? Mas quando você olha para Adão, você vê um homem perfeito no começo, que depois se tornou isso que nós somos hoje, né? Prejudicados em todos os níveis pelo pecado que entrou no mundo. E Jesus, como filho do homem, mas filho de Deus também, ele resgatou isso. E agora a gente pode dizer com orgulho, né? Que somos homens de Cristo, né? Nós vamos estudar muita coisa sobre isso, professor. Nosso tempo findou, mas eu preciso só citar sobre a responsabilidade, que é o capítulo 4 aí. Primeiro, a responsabilidade do cristão. Ezequiel vem trazendo isso aqui na função de Atalaia, que ele tem uma responsabilidade. Mas ele também citou a responsabilidade do ímpio, que cada um será responsável pelo que está praticando. E também ele fez uma extensão da responsabilidade nossa como igreja de anunciar a verdade. Então vem uma pergunta, professor, né? E a gente encerra aqui. Será que essas mesmas coisas que aconteciam na época do profeta Ezequiel se repetem nos nossos dias? Primeira pergunta. Segundo, Deus ainda pode contar conosco como oráculos, como profetas dele, né? Nessa geração caída em mar? Se tem gente se prostituindo, seguindo a outros deuses, idolatrando coisas, né? Priorizando coisas ao invés de gente. Se tem gente assim hoje, né? Deus conta com Atalaias para denunciar isso, para trazer a palavra de Deus, anunciar a palavra da verdade, né? E trazer ao arrependimento esses que estão se perdendo no meio das trevas. Muito bom. Professor, obrigado por hoje. Foi uma lição boa. A gente agradece pela contribuição de sempre, tá? Ficamos por aqui. Voltaremos na próxima semana, se Deus nos permitir. E nos acompanhe nas nossas mídias. Deus te abençoe. Forte abraço. E até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho